É surpreendente ver o avanço da inteligência artificial também na área do vídeo. A Adobe fez um anúncio agora que está bombando em sites de tecnologia de imagem mundo afora. O Adobe Premiere Pro com recursos sofisticados de inteligência artificial generativa. Entre eles a remoção de objetos com o reconhecimento automático ali na seleção e você na base de um clique consegue tirar da cena várias coisas. Entre outros recursos também a integração do Firefly, claro, que vai permitir tudo isso com o Sora da OpenAI, o Runaway e também o Pika da Pika Labs. São geradores de IA de vídeo que são concorrentes e que estão integrados ao Adobe Premiere Pro permitindo que você tenha uma cena, com base em uma cena real em vídeo, que ela tenha uma adição. Então você coloca ali, como mostra no vídeo, o rapaz que foi filmado de verdade vendo uma cidade com luzes à noite e aquela cena não existe. Ela foi gerada a partir do Sora no exemplo que eles mostram. Os recursos são sofisticados e, claro, tem a questão dos prompts no vídeo que você vai conseguir colocar, inserir e modificar a cena na base de prompts usando o Firefly. E uma das outras coisas é que tem também as credenciais de conteúdo. Ou seja, vai ter a assinatura, o selo que identifica se aquilo foi modificado e o quanto. que é uma característica de transparência da Adobe nessa tentativa de mostrar que dá para fazer o uso da inteligência artificial de forma ética. Embora, aí só uma nota aqui, o programa, o sistema que parecia muito fair, muito justo no uso das imagens de criadores pela Adobe na Adobe Stock usando o IA. Ah, ontem saiu uma notícia que a Adobe treinou o Firefly com imagens do Mi Journey. Isso está repercutindo meio, pegou mal aí também, mas independente disso, essa novidade do Adobe Premiere Pro realmente é surpreendente. E para entender melhor do que eu estou falando, vale a pena assistir ao vídeo para você entender melhor isso. É isso, obrigado. IA, claro, avança com força tanto na área do vídeo quanto na fotografia, gerando oportunidades e ameaças como sempre acontece com essas transformações tecnológicas. Obrigado e até a próxima. Here are some features we're developing, powered by our new Adobe Firefly video model that will transform how editors work. Object Edition lets you add or change objects and footage with a text prompt. Make a selection, write a prompt, and add anything you can imagine. Object Removal makes selecting and removing objects across frames quick and precise. When your clip is too short and you want to hold on a shot or a character for an extra beat, Generative Extend adds frames with Firefly so you have the exact media you need. And there's more. We're excited about early research explorations with our friends at OpenAI, Runway, and Pika so editors can use the best model for their project. From OpenAI, here's an example of their Sora model generating the perfect B-roll for any scene. And we're committed to transparency through content credentials so you always know what their AI was used and what model was used in the creation of the media you're viewing. It's Adobe Premiere Pro, supercharged by AI.